Olá, meu nome é Lizene Ferraresi, sou médica veterinária na bichomania. Hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante que é o check-up. Está chegando o final do ano e a gente sabe que os nossos amiguinhos, gatinhos e cãezinhos precisam estar com a saúde em dia. Por isso, a gente sempre recomenda exames periódicos para garantir que a saúde esteja 100%. Aqui na bichomania a gente trabalha com exames de imagem, exames de sangue e sobrevendamento. Caso vocês precisem de atendimento em um plantão, a gente também conta com esse serviço 24 horas. Então, antes de viajar, procure a bichomania. Aqui a gente conta com vários especialistas de várias áreas da medicina veterinária que podem ajudar na manutenção da saúde do seu pet.